Uma última notícia antes de eu me despedir, uma notícia infelizmente triste de luto no esporte. Sir Bob Charlton, ídolo do Manchester United, fundamental na única conquista da Inglaterra, da Copa do Mundo em 1966, morreu hoje aos 86 anos, a gente já vê a reportagem no site da CNN Brasil na sua tela. O clube inglês, o Manchester United, divulgou um comunicado e descreveu Charlton como um herói para milhões, não apenas em Manchester ou no Reino Unido, mas para onde quer que o futebol seja jogado em todo o mundo. O comunicado diz ainda que ele era admirado tanto por seu espírito esportivo e integridade, quanto pelas excelentes qualidades como jogador de futebol. Bob Charlton foi fundamental na conquista da Inglaterra em 1966, da Copa do Mundo, mas também nas grandes conquistas do Manchester United, dos Red Devils, ao longo da década de 60 e ainda tem uma história dramática de ter sobrevivido a um acidente aéreo em 1957, numa comitiva do Manchester United, em que alguns jogadores e integrantes da comissão técnica perderam a vida nesse acidente aéreo. Bob Charlton sobreviveu e foi depois fundamental na conquista da Inglaterra e do Manchester United. Ele que jogou 106 partidas pela Inglaterra, marcou 49 gols e pelo Manchester United também fez 758 partidas, marcando 249 gols em nada menos do que 17 anos de carreira pelo United.